Adventos Crísticos, Adolfo Marques dos Santos, capítulo 84, Cosmicidade Planetária e o Nazareno Mestre É da lei de Deus que não se pode forjar a verdade, pois ela por si só é suficientemente forte para vencer as resistências. Dessa forma, paulatinamente, a essência do advento do Cristo vai se entranhando na essência do ser humano até que se torne nele tão natural quanto a onipresença de Deus. Os resquícios são inerências humanas que não se podem afastar, respeitando seus fatores autocondutivos, mas as verdades eternas, como atributos da divindade no homem, mesmo em latência, vão se sobrepondo aos bloqueios psíquicos. Considerando que a lei de Deus não permite arquitetar sentimentos, esses vão sendo despertados gradativamente porque estão intrínseco na essência monádica, na condição de atributos divinos no homem. Os arautos dos ditames Crísticos, portadores de indestrutível e suplema patente, a de porta-vozes terreno, da palavra única, verídica, vibrante, etérica e intransferível, que se origina na Sagrada Arca, amparados pelos céus, devido ao meritório empenho após milenar preparação, com isso da necessidade eterna, visto que eterna é a perfeição de reformular o curso da vida, em função das novas aquisições esclarecedoras, sabem que não devem prescindir da disciplina, da simplicidade, da objetividade, para sustentar a proposta do Cristo Pai. Falo a todos na condição de um dos que receberam a mensagem da espiritualidade para a reformulação do cristianismo, repassando as orientações trazidas à nossa dimensão pelas Sagradas Filheiras e dirigidas aos de boa vontade, convictos, céticos, evoluídos e aos evoluídos. Falo para despertar as consciências dispersas e desprovida da finalidade precípua do existir. Falo para atender a um planejamento sideral voltado para a Terra, a implantação dos adventos críticos na consciência da humanidade. Dessa forma, com a palavra falada ou escrita, toco ou tocamos nós a filigrana dos espíritos comprometidos ou compromissados com a palavra da renovação dos ditames do Cristo Planetário, trazidos à Terra pelo porta-voz dos céus, o mestre da Galileia. Isso acontece porque, além do magnetismo da própria palavra, revestida do propósito de quem a escreveu ou falou, onde quer que um espírito esteja divulgando o cristianismo renovado, na carnadura ou fora dela, estará assessorado por aqueles que integram as sagradas fileiras, amparados pela cosmicidade planetária ou Cristo Pai e pelo Nazareno Mestre. Ou seja, todos os condutores e, em especiais, os detentores, estão integrados à abrangência do Nazareno Mestre e à onisciência do Cristo Pai. Aceitemos a proposta de renovação do cristianismo não com a letargia dos fracos, dos acomodados, dos freguiçosos, daqueles que ficam eternamente aguardando que outros pensem e façam por eles, mas com o dinamismo dos fortes, dos capazes, dos lúcidos portadores do discernimento. Aceitem, não sem antes passarem pelo crivo da razão, pois não estamos mais na fase da imposição nem da fé cega, e sim da integração consciente ao fluxo da correnteza da vida universal, tendo atualmente a Terra na imensidão do universo como referencial nosso temporário ponto de apoio. Todos nós sabemos o quanto é deselegante falar de nós próprios, mas é para a glória do Pai e daqueles que, por misericórdia divina, têm nos amparado nessa trajetória evolutiva ascensional. É evidente que obedecemos aos compromissos que se reportam aos milênios e transcendem aos séculos de nossas vivências concomitantes, os detentores encarnados e os integrantes das sagradas fileiras. Em outras palavras, há muito, quiçá primitivamente, estamos inscritos nos sagrados registros dos adventos, atualmente reencarnados para a divulgação da sagrada palavra proferida há dois mil anos pelo sublime sintetizador cósmico da vontade do Cristo Pai, o Nazareno Mestre. Assim, é esperado que os espíritos terrenos mais evoluídos façam ponte entre a Terra e os céus, a fim de que o Cristo planetário terreno possa ser sentido pela humanidade e o Nazareno Mestre faça parte do nosso cotidiano. Desarmados, aceitemos que estamos embebidos na cosmicidade do Cristo e que ele é onipresente no globo. Consequentemente, entrando na frequência do Nazareno Mestre, estaremos ligados ao Cristo, a fonte alimentadora da vida planetária. Aceitemos, sem restrição, que, onde dois ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus, lá ele estará para nos magnetizar com a sua própria essência e com os efluvios do Cristo amor. Fim do capítulo 84.